Queria que resolvesses o seguinte exercício. Queria que determinasses a área da região definida pelo gráfico da função raiz de x no intervalo 0,4 e pelo próprio eixo do x, ou seja, queria que calculasses esta integral. Recorda que noutros vídeos atrás vimos como aproximações para esta área 5,46 se usarmos 2 retângulos para obter a aproximação ou então 5,384 se usarmos 4 retângulos para obter a aproximação. Já agora isto aqui são 5,44 unidades quadradas e 5,84 unidades quadradas em que esta unidade representa esta medida. Vamos agora ver, estudar mais algumas propriedades dos integrais definidos. Uma destas propriedades está enunciada aqui neste ponto 4 e ela diz-nos o seguinte. Se tivermos uma função f de x, considere esta função com este gráfico em que temos o eixo de x aqui nesta linha. E essa função for limitada inferiormente pelo valor n, n pequeno, e superiormente pelo valor n maiúsculo no intervalo AB, ou seja, o valor mínimo da função neste intervalo é m, é o valor que a função tem neste ponto, x, e o valor máximo do intervalo da função no intervalo AB é a medida deste segmento. Portanto, se o valor de f em todos estes pontos estiver entre este mínimo e este máximo, então o integral da função neste intervalo está entre os valores m vezes b menos a e m maiúsculo vezes b menos a. É fácil perceber este resultado, uma vez que no intervalo AB o valor mínimo que esta função toma é tomado aqui neste ponto. Então, chamemos m à medida, a altura deste retângulo, a área deste retângulo é, então, a altura dele, que é m, vezes a medida deste segmento, que é b menos a, e ela está expressa aqui desta forma. Depois, o valor máximo que a função toma, ela toma aqui neste ponto, e se considerarmos um retângulo com esta altura, a medida deste lado é m, e a área deste retângulo, ela é dada pela medida deste lado, que é b menos a, e essa área está aqui expressa desta forma. E é preciso observarmos aqui que a área, o valor do integral, o valor do integral, corresponde à área delimitada pela função e pelo eixo do x, portanto, a área desta região, e como podes ver, ela é maior que m vezes b menos a, porque a região contém este retângulo, mas é menor do que m maiúsculo vezes b menos a, porque ela está contida na região interior ao retângulo maior. E isso justifica a desigualdade que está aqui expressa e que corresponde à propriedade 4 que vimos atrás. Outro resultado muito importante é o teorema da média, que nos diz que se uma função f de x é contínua no intervalo a, b, então existe um ponto médio deste intervalo, um ponto intermédio, c pertencente a a, b, tal que o integral da função no intervalo é igual à medida do segmento, à medida do intervalo, por o valor da função no referido ponto c. O entendimento deste resultado é simples. Se considerarmos o integral entre a e b, que representa esta área desta região, observa que se considerarmos o retângulo cuja altura tem o valor máximo da função neste intervalo, se considerarmos este retângulo aqui, ele tem uma área maior do que a função. E o que isto significa é uma coisa simples. Significa que, se considerarmos uma outra função cujo valor fosse constante no intervalo a, b, e fosse este, essa função definiria com o eixo de x uma área maior do que a definida pela função que aqui temos. Por outro lado, se tivéssemos uma função cujo valor fosse zero, ou seja, cujo gráfico coincidisse com o eixo do x, essa função definiria uma área zero, portanto, menor do que aquela que aqui temos. Ora, se uma função com este valor constante define uma área maior do que o integral de a até p, Então, se nós formos baixando o valor que esta linha tem, ou seja, se formos considerando uma função constante com um valor aqui, ou com um valor mais baixo, em algum ponto nós temos que ter uma linha que defina uma área aqui, que seja, que esteja alguns entre esta área máxima, esta área maior, esta região com uma área maior do que a correspondente à nossa função f, e a função nula que tem a área zero. E se considerares, então, uma função cujo valor constante seja este, que valor é este, é o valor que a função assume aqui num ponto C. Portanto, existe um ponto C, tal que o retângulo definido pela altura é correspondente ao valor que a função toma nesse ponto, que é esta, multiplicado pela largura, pelo comprimento do segmento B menos A, define uma área que é igual à da integral definida da função entre A e B. E o valor f de C é o chamado o valor médio da nossa função.